E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Islan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a nova atualização do WhatsApp. Eu ainda não tinha noticiado essa atualização aqui no canal, mas ela chegou de repente pessoal, chegou essa semana agora. E então eu vou mostrar pra vocês qual é essa nova atualização e como você pode ter ela no seu WhatsApp. Então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like. O seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Então já deixa o seu like agora, no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal, é a sua primeira vez, então se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Pessoal, esse novo recurso chegou apenas para testadores beta. E em breve o WhatsApp vai liberar esse novo recurso para todo mundo. Mas por enquanto chegou apenas para testadores beta. Se você é um testador beta do WhatsApp, o que você vai fazer é apenas entrar na Play Store e atualizar o aplicativo. Caso você não seja um testador beta, eu vou te ensinar rapidinho aqui como se tornar um. Bom pessoal, pra se tornar um testador beta, vocês vão ter que fazer download desse aplicativo. Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo pra vocês. Após baixar o aplicativo, podem sair daqui. E o que vocês vão fazer é pesquisar pelo WhatsApp. E então vocês vão clicar aqui no WhatsApp. E aqui pessoal, na tela do aplicativo, vocês vão clicar os três pontinhos aqui. Vão clicar em compartilhar. E aqui pessoal, nós vamos selecionar o aplicativo que a gente acabou de baixar. Como eu já falei, o link tá aí na descrição. Vou clicar aqui no app. E então pessoal, vai abrir uma tela igual essa pra vocês. Pra mim, tá aparecendo assim, mas pra vocês vai aparecer diferente. No meu caso aqui, eu já sou testador beta. Mas como você não é um testador ainda, você vai descer essa tela. E aqui abaixo vai ter um botão pra você se tornar testador beta. O que você vai fazer é clicar nesse botão que vai aparecer aqui. E pronto pessoal. E então você pode fechar a Play Store. Você espera mais ou menos de uns três a cinco minutos. Depois você volta lá na Play Store. Pesquisa pelo WhatsApp. E então pessoal, já vai aparecer aqui ó. Que você é um testador beta. Você espera mais ou menos uns cinco minutos. Você volta aqui e vai aparecer esse nome aqui, beta. Dizendo que você já é um testador beta do aplicativo. E então você vai apenas atualizar o aplicativo. Que você já vai ter essa nova função que eu vou te mostrar agora. Bom pessoal, já entrei aqui no WhatsApp. E eu vou mostrar pra vocês o que mudou nessa nova atualização. A mudança pessoal, foi aqui na parte de status. Agora, eu vou postar aqui um status pra vocês verem. Vou selecionar essa foto aqui pessoal. E agora eu vou clicar aqui no emoji aqui. E o que mudou pessoal? Agora você pode colocar stickers nos seus status pessoal. Você pode colocar figurinhas pessoal. As figurinhas que você usa pra enviar nos grupos. Pra enviar pros seus amigos. Agora você pode colocar elas no status. Pode adicionar ela na sua foto lá. Vou adicionar essa aqui. Você pode redimensionar do jeito que você quiser. Vou adicionar mais outra. Vou adicionar aqui pessoal. Vocês podem adicionar o tanto de figurinhas que vocês quiserem. É muito legal pessoal. Inclusive aqui embaixo tem um pacote aqui ó. Que é aquele pacote que já vem no WhatsApp. E eu acho que tem como também baixar aqueles aplicativos da Play Store com pacote de figurinhas. E você pode usar aqui também pessoal. É muito bacana. Olha só. E aqui pessoal. Vocês vão ter duas abas. A primeira aba é a aba de figurinhas aqui ó. E a segunda aba é a aba de emojis. Onde vocês vão ter aqueles emojis que já existiam. Só que agora a diferença é que você vai ter também figurinhas aqui. E inclusive você tem um botão aqui que você pode pesquisar figurinhas também pessoal. Eu achei muito bacana essa nova atualização. Muito legal mesmo. Eu quero sua opinião. Comente aí abaixo o que você achou. Se você gostou desse novo recurso. Comenta aí e deixa o seu like pra me saber. Pra você baixar o aplicativo que eu falei no começo do vídeo. Basta clicar no link que eu vou deixar aí na descrição. Então pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram então deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau pessoal. E até o próximo vídeo.